Agora é lei. O governo federal instituiu o programa de apoio à conservação ambiental, conhecido como Bolsa Verde. O programa vai pagar 300 reais por trimestre a famílias em situação extrema de pobreza que morem em unidades de conservação federais. Para receberem o benefício, os moradores devem promover ações de conservação dos recursos naturais nas terras onde vivem. Inicialmente, o programa vai atender as famílias que moram nos estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Maranhão. Ao todo, vão ser liberados um milhão de reais para 3.577 famílias. Para aderir ao programa, a família deve se cadastrar junto ao Ministério do Meio Ambiente e assinar contrato onde estão especificadas as atividades de conservação a serem desenvolvidas. Mais informações no site do Ministério do Meio Ambiente no endereço www.mma.gov.br.